Eu não sinto mais nada Música Alô, 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 barubadas! Estamos de volta! Pra quem conhece o Lomarubado, se adotar, se maluco, usa máscaras Tem esse canal falando sobre suplementos e outras paradas Sejam bem-vindos a esse mundo barubástico Barubado, seguinte, logo de antemão já agradeço Porque eu já estou aqui pra agradecer Estou muito feliz, nós passamos a marca aí de 800 vídeos 800 vídeos postados ao longo de todos esses anos E vocês estão fechados comigo, estão dando aquele joinha Inclusive o seguinte, só lembrando, dá aquele joinha, já falo logo Compartilha esse vídeo, se inscreve no canal Porque o canal está crescendo graças a vocês E eu só tenho a agradecer Obrigado mesmo, barubado Então vamos lá, sem muito papo, sem muito brubro Vamos ao que interessa O tema do vídeo de hoje é Não estou sentindo nada O que acaba acontecendo, barubado? Quem acompanha o canal aqui sabe que nós Já há muito tempo Realizamos aí o combate dos pré-treinos Onde eu comparo os pré-treinos Seja o pump, vasodilatação, pilhante, efeitos de forma geral E principalmente questão de preço, de sabor, entre outros critérios Só que de lá pra cá, durante esses anos Eu tenho verificado que muitos barombos estão entrando nos comentários e falando o seguinte Baromba, tomei o pré-treino tal e não senti nada Tomei o C4 e não senti nada Tomei o Assalto e não senti nada Remorrei de os tradicionais, os antigos E não estou sentindo nada, barombada Até aí tudo bem Porque pré-treino é aquela coisa Cada um tem a sua particularidade Cada um sente uma coisa diferente Inclusive quando eu tomo pré-treino e dou a minha opinião pra vocês Eu faço essa ressalva Eu senti isso, pode ser que não seja o que você sinta É só pra ter um norte Mas eu comecei a me preocupar quando a marombada começou a falar o seguinte Maromba, provei o Psicóric da Xenilabs importado e não senti nada Falei, opa, peraí Aí tem alguma coisa, não é possível C4 eu já estava acostumado Remorrei, o pessoal tinha falado O Nitraflex da Gat Super Pump Não tem problema Tomei, tomei o Gold Tomei o Psicóric Gold E não senti nada Tomei o Hellboy e não senti nada Aí eu falei Aí alguma coisa tem, marombada O que não é possível É o importado? É o importado Comprei, trouxe de fora Importei e não estou sentindo nada E vários marombas começaram a me falar isso E eu comecei a perceber o que acontece Na verdade eu já fiz vídeo sobre tema relacionado Que é o seguinte, marombada Quando você satura, quando você toma pré-treino por muito tempo Emenda um pote no outro Seu organismo acaba acostumando com alguma substância Mas são de substâncias mais pilhantes Hoje em dia a gente está falando do DMH No caso de termogênicos O extrato de efedra, por exemplo São substâncias que dão ali aqueles octanos a mais E o seu corpo acaba, o seu organismo acaba acostumando E aí parceiro, não tem Você pode mudar o que for para dentro e você não vai sentir nada Eu estou falando isso Porque quem acompanha o canal aqui sabe que durante Há muito tempo Durante um período longo aí Tem muito tempo Eu tomei algumas substâncias aí Para deixar ali ligadão Nós estamos falando aí do Potenai E aí o que acontece Quando eu parei, graças a Deus Nunca mais eu tomei aquela praga Que aquilo ali, aquilo ali não é para a gente não Aquilo ali Não é coisa de Deus não Eu comecei a perceber isso Eu poderia mudar o que fosse para dentro O que não era a mesma coisa Eu não sentia mesmo Não ficava pilhado Não ficava ligado, não tinha Podia mudar a ECA Que não funcionava Podia mudar a própria efedrina Que na época tinha em termogênicos Não só no ECA Mas também nos termogênicos Não adiantava Na época tinha a Abelinha Quem é da antiga aí sabe do que eu estou falando Ronets Stark era Abelinha Aquilo era a Fedra Pura Era ficar louco com aquilo ali Para mim era a mesma coisa que nada Era água E com os parceiros, com os amigos A mesma coisa Quando tomava uma coisa muito forte Por muito tempo Quando você reduzia E tentava tomar ali uma coisa mais tranquila Não funcionava E é isso que eu tenho observado Com os pretendos da atualidade A marombada está enchendo De estimulante Está enchendo de piscórico Para frente E aí quando toma Às vezes um pré-treino mais leve Ou até mesmo Toma aí um suplemento Vamos dizer assim Para dar aquele foco Para dar aquele gás Não sente nada Eu lembrei muito dessa época Eu até troquei uma ideia Com um parceiro Que já está tomando Já está no terceiro pote de piscórico Eu particularmente parei Não só porque eu sou hipertenso Mas porque eu também não gostei Eu falei para vocês no review do piscórico Eu particularmente não gostei E ele já está no terceiro pote Ele gostou muito E ele falou Maromba Eu continuo sentindo as mesmas coisas Aí eu trocando uma ideia com ele Mas o que você está sentindo? Você está sentindo aquela tacardia Aquela dispersão? Ele falou Não Eu sinto ali a beta-lenina Um comichãozinho Só Eu falei Ah peraí parceiro Você está pagando uma nota Num pré-treino desse Para só sentir o comichão Ele é o que hoje eu consigo sentir no pré-treino Na verdade ele está viciadão em pré-treino Não consegue treinar sem tomar um pré-treino Está agora em casa arrancando os cabelos nessa quarentena Porque está parado Mas ele não consegue mais ter estímulo Para sair de casa e ir para uma academia Se não tomar um pré-treino A grande verdade é essa Ele não está mais preocupado Com a relação Aquele foco Aquela concentração Aquela coisa que o pré-treino se fornece Não Ele está refém Na verdade De ter aquele estímulo Para conseguir levantar A bunda do sofá E ir para a academia Simplesmente isso É triste Mas é isso que eu tenho observado E com relação ao pessoal que não está sentindo nada A dica que eu dou é o seguinte Para com tudo Para com tudo Dá um período Deixa o corpo se acostumar É uma porcaria Já vou logo dizendo Quem está me ouvindo aqui Já passou por isso Sabe como é que é Você Acostumar Se você se acostumar com o estimulante Depois você para É uma porcaria Parece que Você não tem ânimo para nada O seu shape vai embora Na sua cabeça É assim que funciona Entendeu Então Eu estou pompado Eu estou com pump Eu estou legal Porque eu estou tomando pré-treino A partir do momento Que eu não tomo pré-treino Aquele exercício que eu faço Não é a mesma coisa Eu não tenho mais aquele pump Que eu tinha antes E isso no psicológico É muito ruim Entendeu Mas é a única saída É você ficar um tempo Uns 3, 4 meses Sem tomar nada E depois voltar a tomar Foi assim que eu voltei A fazer o combate Dos pré-treinos É onde eu consigo Ali sentir realmente Como é que o pré-treino funciona Eu tomo pré-treino E fico um bom tempo Sem tomar nenhum estimulante Para voltar a tomar outro No máximo Estourando Quando eu estou fazendo O combate dos pré-treinos Eu tomo 3 potes De pré-treino no ano No máximo Estourando Sendo que nos últimos anos Nem isso eu tenho feito Até mesmo Porque tem muita pouca opção Muito pouca opção De pré-treino Hoje no mercado Entendeu É dessa forma que eu faço Se não parceiro É mandar a ECA para dentro Enquanto tem Porque é barato E é o que a gente consegue Por enquanto Já que Fradolzinho Está em falta No mercado Vocês já sabem Não vou nem voltar A falar sobre isso Porque vocês já sabem O que aconteceu Beleza? Se tem sempre preocupado Quem gostou Já sabe Dá aquele joinha Se inscreve no canal Confira os nossos vídeos E logo possível Voltarei Mas eu quero saber de vocês Eu quero saber de vocês Vocês concordam comigo? É isso mesmo A pegada dos estimulantes É essa mesmo Tem que dar um tempo Ou não É mandar para dentro E dane-se Quero saber a minha opinião De vocês Posto aqui embaixo Saúde Devam água Não fiquem sem Ô produção Não tem água aqui não Produção Você faz um negócio De São juntos Aquele abraço Akele Aplausos Aplausos Tchau.